Olá minha gente, muito bom dia pra você, agora 10 horas e 51 minutos e a gente tá aqui ao vivo no programa agora. Olha, hoje a Marcinha Lasmar não tá aqui, mas ela vem com algo muito especial pra gente, com um link ao vivo de um lugar que eu amo de paixão. Eu não vou contar agora pra fazer aquele draminha, né, pra fazer aquele suspenso pra você, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo, fica com a gente que tem muita coisa boa. Olha, já no começo do programa, aproveita aí que você tá em casa, tem internet aí, vai lá na página do Agora no Facebook, dá aquela curtida e segue também o nosso Instagram, arroba programa agora. A gente tem muitas promoções e você também pode acompanhar os bastidores do nosso programa. Coisa boa, hein? Corre lá no Instagram e segue arroba programa agora. E olha, eu quero agradecer a você, telespectador, aqui da capital e também do interior do Amazonas. Muito obrigada, palmas, Ricardo! Muito obrigada pela audiência, por acompanhar a programação da TV em Tempo SBT em todo o Amazonas. A gente manda um super beijo pra nossa querida Parintins, canal 10.1, São Sebastião do Atumano, canal 13, nossa querida Pefé, canal 10.1 e a todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias. Um grande abraço e, olha, continue assistindo a nossa programação, que é show. Se você quiser mandar também a denúncia aí do seu município, manda aí pelo nosso WhatsApp, manda agora, 99421-7147, que a gente mostra ao vivo aqui no programa Agora, viu? E a gente vai atrás aí pra tentar solucionar o problema. Vamos mostrar o jornal em tempo de hoje? 50 centavos com muita notícia boa. Olha aqui, Carlinho, você já comprou o seu jornal em tempo? Comece o dia muito bem informado. Olha, apenas 50 centavos. Tem política, tem economia, tem cultura, tem polícia. Tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo está aqui no Jornal em Tempo. Vamos ver a manchete de hoje? Foi a chacina que aconteceu lá na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. 6 pessoas mortas, gente, vítimas do tráfico de drogas, viu? Infelizmente, está aqui, é a capa do nosso Jornal em Tempo dessa quinta-feira. 6 mortos e 9 feridos a tiros na Compensa. Acesse também o portal em tempo no www.entempo.com.br. E olha, gente, você já está participando da promoção Ano Novo com o pé direito? Não? Ah, então corra que ainda dá tempo, você vai ganhar a pintura completa da sua casa e a mobília para iniciar o ano com a sua casa de cara nova, viu? É super fácil concorrer e eu vou explicar agora. Você vai adquirir a edição do Jornal em Tempo, né, que eu acabei de mostrar. Preincha o cupom com a pergunta, por que você merece sua casa pintada e mobiliada nesse ano novo? Aí é só depositar nas urnas, em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja Desmonza Tintas, também no Shopping Uai e em um dos 5 terminais de ônibus espalhados aqui pela nossa cidade. A gente vai escolher a resposta mais tocante e comovente. É claro, vai mostrar todinho aqui, toda essa história no programa agora ao vivo. Fica ligado que essa promoção será realizada no período de 3 a 31 de dezembro e o resultado vai ser divulgado no dia 15 de janeiro de 2018, já no próximo mês, aqui no programa agora, viu? Fique esperto que essa é uma realização da Nativa FM 95.1 e também do Jornal em Tempo. Não perde essa promoção não, viu? Olha, agora a gente vem com os destaques do programa dessa terça-feira, 3 das 6 vítimas da chacina. A gente mostrou agora no Jornal em Tempo, na Compensa. Dois irmãos e um amigo deles foram enterrados na tarde desta quarta-feira, lá no cemitério Tarumã, na Zona Oeste da capital. Você acompanha aí as imagens das vítimas, a movimentação no cemitério. Infelizmente, que tristeza o que aconteceu ontem no bairro da Compensa, lá na Zona Oeste. A gente vai mostrar todos os detalhes dessa história daqui a pouquinho. E olha, um suspeito de assalto na área do zumbi foi morto com um tiro por um justiceiro que presenciou o crime. Foi ontem à noite. O comparsa fugiu ainda com o celular da vítima. Tá aí você vê as imagens, viu? São comuns os assaltos aí nessa área. E a polícia apreende 11 veículos lá em Manacapuru, no interior do Amazonas. Eles foram roubados aqui em Manaus e vendidos no município. O esquema ganhou força depois que a fiscalização de trânsito diminuiu lá na ponte Rio Negro. Hoje a gente conversa ao vivo com a apresentadora do Art Music, que vai falar sobre a expectativa para a grande final no próximo sábado. Tem também ao vivo Márcia Lasmar, que eu não vou falar onde ela está, mas ela está agora já com a gente, diretora? Marcinha, cadê você? Tá na tela? Marcinha, Marcinha tá na tela já com a gente? Bom dia, Márcia! Hoje tem novidade aí, você tá na esterna pertinho, né? Tô aqui no Parque do Idoso, Mariana Rocha. Um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra quem tá acompanhando a gente ao vivo aqui pela TV em Tempo. Saí do estúdio hoje pra vir me divertir aqui com a Seresta do Parque do Idoso, que toda quinta-feira não deixa nada desejado a todo mundo aqui dançando. E eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade. Você que tá vendo aqui todo mundo aqui acompanhando as músicas aqui da Seresta, olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade, porque a gente vai conversar sobre a Fundação Dr. Thomas, que tá completando, completou no dia 27 de novembro, 108 anos de existência, cuidando dos nossos velhinhos, cuidando dessas pessoas maravilhosas que sabem muito e sabem tudo, muito mais do que a gente. E a gente vai conversar um pouquinho com dois ícones lá da Fundação Dr. Thomas, a Dona Maria do Carmo e o Sr. Ronilson, que já estão aqui. E vamos acompanhar também um pouquinho dessa Seresta e um pouquinho dessa música toda. E a curiosidade que eu vou trazer pra você, viu? Pasme, tem uma curiosidade aqui no Parque Municipal do Idoso, eu vou trazer pra vocês daqui a pouquinho, quando eu entrar em definitivo, viu Mariana? Por enquanto, eu vou só acompanhar a Seresta. Volto com você. Ô coisa boa que eu queria estar aí nessa Seresta também. A gente volta ao vivo com a Marcela Asmar daqui a pouquinho. E olha, sábado tem Talk Bazar das Jornalistas. Eu vou estar lá, Marcela Rosa, Marquise Pereira. A gente vai contar tudo que vai ter de novidades pras mulheres que amam estar na moda assim como a gente, viu? Todos os nossos looks aqui, que a gente apresenta o jornal, que vai pras externas, vão estar lá disponíveis a preços bem baixinhos, viu, gente? E olha, hoje tem quadro, agora tô chique, o nosso estilista das estrelas, Jean Carlos, vai estar aqui com a gente, né? Vai ter um super desfile da Ian Confecções, que me veste hoje, né? E é a ganhadora da comunidade, viu, gente? A gente foi lá na comunidade, em uma comunidade de Manaus, buscar uma menina linda, que ficou ainda mais linda com o look da Ian Confecções. A gente mostra daqui a pouquinho. Chega mais, que o Agora dessa quinta-feira já começou. Olha, o Ricardinho já começa com trovoada, porque a gente, todo dia, a gente tá aí sofrendo com essa chuva, né? Infelizmente, em muitas áreas de risco de Manaus, a gente vê as pessoas desesperadas, com barrancos desabando, com ruas alagando. Essa semana, inclusive, eu estive no Novo Israel, onde uma senhora teve aí, a casa desabou completamente, ela entrou em desespero, é muito triste. A gente tá no período mais chuvoso do ano, né? Infelizmente, muita gente, como eu falei, sofre com isso. E olha, a forte chuva que caiu ontem também prejudicou moradores em várias zonas aqui de Manaus. Os telespectadores mandaram vídeos pra gente pelo WhatsApp aqui do programa, e a gente vai conferir agora a denúncia que a dona Sanerlânia Nascimento mandou lá do Petrópolis, na Zona Sul. Vamos conferir. Isso daqui, ó, é a condição de quando chove aqui, ó. Petrópolis, São Sebastião, aqui, ó. Casa da vizinha aqui, ó, toda alagada. Olha o lixão aí, ó. Olha só, gente. Olha a situação, é o que a gente encontra na maior parte dos lugares em Manaus em que alaga. É lixo, infelizmente, jogado pela própria população. Ali, pelos vizinhos. A gente passa na rua, joga um papelzinho de bombom ali na janela do carro. Eu já vi coisas absurdas. Pessoal jogando garrafa, pessoal jogando coco, né? Ali na área da Punta Negra, toma ali uma água de coco. Entendeu? Aí a gente vai ver nos igarapés de Manaus, tem até eletrodoméstico. Tem geladeira, tem sofá, tem cama, tudo lá no meio. Garrafa pet, né? Que demora aí na água, aí causando aí esses alagamentos. É muito complicado. Gente, tem lixeira pra quê? Joga teu lixo na lixeira, sabe? Às vezes é preguiça. A pessoa tá ali em casa, da janela de casa, vai e joga no igarapé. Aí depois, quando chove, tá desesperado, tá com a casa alagada. É questão de educação. É um simples ato de você botar numa lixeira. Todo dia o caminhão de lixo passa em toda a cidade. Então não custa nada você jogar seu lixo na lixeira pra não passar por esse problema que a gente tá vendo aí lá em Petrópolis agora. Não só em Petrópolis, mas em todas as zonas da cidade de Manaus. Você que tá ligado, manda seu WhatsApp pra gente. Tá aí na tela do agora o 99421-7147. Manda a imagem aí da sua rua, manda a sua denúncia que a gente vai falar ao vivo, vai mostrar ao vivo aqui no programa agora. Olha, gente, a gente fala de polícia agora. A polícia prendeu 11 veículos em Manacapuru. Eles foram roubados aqui na capital e vendidos lá no município. E o esquema ganhou força depois que a fiscalização de trânsito diminuiu na ponte. Foram 40 dias de investigação. 11 motos e dois carros acabaram apreendidos. Quatro pessoas levadas para a delegacia. Três por receptação e uma por uso de documento falso. Foram feitos TCOs de receptação culposa. Muitas das pessoas não entendem, não conhecem, né, do interior. O trâmite legal para a consulta de veículos roubados. Consulta apenas no Sinesp ou então no site do Detran. Eles estão consultando o veículo legalizado aqui na capital e acham que o veículo é correto, legal, entendeu? Por isso que eles usam, utilizam sem esconder. Nós pegamos os veículos na rua sendo utilizados para transporte de pessoas normais, entendeu? A operação foi feita durante essa terça-feira em Manacapuru. Os carros e motos apreendidos fazem parte de um tipo de crime comum. Os bandidos roubam os veículos aqui na capital e levam para lugares distantes. Lá, eles vendem por um preço bem abaixo do mercado. A falta de um posto de fiscalização do Detran na ponte Rio Negro tem facilitado a ação de criminosos. A polícia trabalha para identificar os bandidos que venderam os veículos. Nos próximos dias, os investigadores querem ir a municípios mais distantes, onde existe a suspeita de carros e motos na mesma situação. E eu tenho certeza que a polícia vai identificar esses infratores da forma mais rápida possível. É triste, gente. É difícil você comprar um carro, você comprar uma moto. A gente trabalha duro para isso, para tentar ter um veículo, para parar de andar de ônibus, que a gente sabe que o transporte coletivo é bem complicado aqui na nossa cidade. Aí vem um cidadão desse e rouba. Sabe para quê? Para desmanchar, para vender, para comprar droga, para praticar assaltos aqui na nossa cidade. Parabéns ao trabalho da polícia, entendeu? Que prendeu, apreendeu esses veículos. Eu tenho certeza que vai achar esses bandidos e tem que estender também para o interior do estado. O pessoal lá compra, assim como a gente compra com dificuldade o nosso veículo aqui em Manaus, Lá eles também têm essa dificuldade, não é fácil, então a gente parabeniza o trabalho da polícia e eu tenho certeza que esses infratores vão ser encontrados logo, logo. Olha, em nota, o Detran informou que o posto de fiscalização no começo da ponte, no sentido Iranduba, continua fechado, mas fiscalizações móveis são feitas e um outro posto funciona também no sentido Iranduba-Manaus. Agora a gente traz um recadinho da Marcia Lasmar para você. Deixa comigo, que eu quero falar com você que está com aquele cabelo caindo que não sossega. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do E-Makeup Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo e E-Makeup Hair salvou o meu cabelo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Makeup Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. E-Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Makeup Hair. Olha, agora eu falo de um evento que a gente está preparando com muito carinho para vocês. Nesse sábado, dia 16, é o Talk Bazar das Jornalistas. O nosso Talk Bazar no Empório Roma, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, só com peças lindas e elegantes e preços super acessíveis. Presença da nossa diretora de jornalismo e a apresentadora Marcela Rosa, que está aqui comigo ao vivo para falar com você. Vem, Marcela! Oi, gente! Vamos falar que vai ter coisa linda! Aquela moto de vergonha! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Você está linda de Ian, viu? Ian, hoje! Ian, arrasando! E vai ter coisa muito mais linda no nosso Bazar. Nosso Bazar, inclusive, só para dizer, quem for no Bazar, no sábado, lá no Empório Roma, que é um espaço maravilhoso, tem estacionamento de graça, brinquedoteca, fraudário, tudo na faixa para você que for comprar no Bazar, né? A gente vai estar sorteando um vestido, que está lá no meu Instagram, da Ian, tipo esse. Tem roupa linda, na Ian. Para quem comprar, já ganha um numerozinho, vai ter sapato do Sonho de Luxo. Está aqui! Olha, é tipo esse da Mari, dá um close aqui, Carlinhos. Dá um close aqui, Carlinhos. Dá um close aqui, Maurício, no sapato do Sonho de Luxo. Do Sonho de Luxo, quem comprar lá no Toque Bazar. Aí você diz, ah, tem que comprar, tem. Mas olha, gente, vai ter peças a partir de R$10, né, Mariana? Sim! Comprou uma pecinha de R$10, de R$20. E aí eu vou até pedir para o pessoal botar imagens do nosso Instagram, é arroba Toque Bazar Jornalistas. Então tem muita roupa de trabalho, né? São vestidos, são blazers, são sapatos como vocês viram aqui da Mariana, tipo escarpin. Então para a mulher que trabalha vai ser bem bacana, né? Conseguiu botar a imagem? Ainda não, né? E assim, por que o nome é Toque Bazar, né, Mari? A gente conversando, eu e as outras quatro jornalistas que estão com a gente, a gente decidiu o que seria um Toque Bazar porque nós não somos blogueiras e o que a gente queria? Que tivesse um diferencial. Então a gente vai conversar, né, Toque Inglês é conversa, vai ter um bate-papo às 14 horas sobre figurino para quem trabalha em televisão. Então como se vestir para apresentar um programa com a Mariana? Qual a diferença de se vestir, por exemplo, para apresentar um telejornal como o que eu faço à tarde ou outro tipo de roupa? Para quem está na rua, na reportagem, né, pegando sol e chuva, como a Marquilze Pereira vai falar, que tipo de calçado que tem que usar, que tipo de roupa que tem que usar para ir para a externa. E a gente vai ter a super participação do Jean Carlos, estilista das estrelas, né, que também vai dar dicas para você que não é jornalista, mas como é que vai se vestir para uma entrevista de emprego? Muita gente tem dúvida, né, Marcela? Isso, muita gente agora procurando uma vaga no mercado de trabalho, como é que eu vou lá para impressionar aquela pessoa que vai me entrevistar, né, naquela hora lá de conseguir ou não a vaga. Então vai ser um encontro muito bacana, fora que a gente vai estar lá para conversar com todo mundo, para se encontrar com as amigas. Tem muita jornalista que diz que vai lá, né, então vai ser bacana. Vai ser uma compra, vai ser uma compra. Vai ser uma compra e olha, gente, só peças selecionadas, peças novas, feminosas. Não conseguiu colocar ali não, Jonatas? Não conseguiu, né, Nilza? Mas o nosso Instagram é arroba toquebazar, como está ali, jornalistas, tudo direto. Aí lá você vê os precinhos das peças. Tem muito terninho da Mariana, lindos. Tem, da Marcela também. Tem muito vestido que a gente usa para apresentar o jornal, que são diferentes desses, né, são mais clássicos, de uma cor só e tal, mais neutros. Bem bacana e com um precinho que vocês não vão acreditar. Vale super a pena. Amanhã, é, desculpa, sábado, dia 16, depois de amanhã, a partir das 9 da manhã, Emporio Roma com estacionamento grátis, brinquedoteca, enfim, a gente espera vocês. Eu, Mariana Rocha, Marquilze Pereira, Mazé Mourão e a Vivi Cariolano. A gente vai estar esperando vocês, ansiosas, né, Marcela? É verdade, muito ansiosas. É para toda a família, né, Marcela? Toda a família, pode levar as crianças, que tem espaço também. Vai ser bem bacana. Obrigada. Olha, tem sapato, tem óculos, tem bolsa, tem roupa. Aí entrou. Olha aí o nosso toque bazar, nossa página no Instagram. Olha aí, tá vendo as peças como são bacanas? Também tem muito sapato, muito escarpão, como a gente falou, né? Precinhos a partir de 10 reais, gente. E tem peças, assim, que a gente usou uma vez, né, Mariana? É, tem peças que eu nem usei, que a gente nem usou. Exatamente, estão super novas. Vale a pena vocês irem lá, conferir os preços e chega cedo. E olha, isso é só uma amostra das peças, porque a gente tem, assim, malas cheias de roupa nova para vender uma peça bem baratinha, praticamente para dar para os nossos clientes, né? Um peço simbólico. Tá bom, a gente espera vocês. Então, obrigada, Mariana, bom programa. Obrigada, Marcela. Tem desfile da Yana, né? Tem, tem desfile da Yana, tem muita coisa boa hoje. E quem encontre o toque ganha o vestido da Yana lindo como esse aqui, né? Com certeza. Obrigada. E sábado a gente espera vocês das nove da manhã até as quatro da tarde lá no Empório Roma. Como a Marcela disse, eu, a Marcela, a Marquilze, a Mazé, a Vivi Cariolano, só com looks especiais. Roupas, sapatos, óculos, bolsas, muita coisa boa. A gente vai estar lá o dia inteiro esperando por vocês. Olha, gente, agora a gente muda de assunto porque três das seis vítimas da chacina foram enterradas ontem à tarde. A gente vai mostrar no próximo bloco aí. Que tristeza, né? Você vê aí imagens da movimentação no cemitério lá na zona oeste de Manaus. A gente conta com detalhes essa história no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já.